O Conselho Nacional de Trânsito publicou a Resolução 886-2021 no dia 13 de dezembro com especificações para a produção e expedição de uma nova CNH. A partir de junho de 2022, o novo modelo substituirá a versão atual do documento. Além de apresentar um novo visual, a nova carteira de habilitação exibirá um quadro com os tipos de veículos que o motorista está autorizado a conduzir. Além disso, os códigos seguirão um padrão internacional. Ainda não há detalhes sobre as mudanças nas regras para a primeira habilitação, renovação ou adição de categoria. Vale lembrar que o motorista que possui o documento na versão antiga não deve ser obrigado a adotar a nova carteira de imediato. Assim, a atual CNH deve ser válida até que o motorista necessite renovar a sua carteira de habilitação. Anete Carvalho, para a sua TV Educativa de Alagoas.